No vídeo de hoje eu vou falar de um creme de tratamento ultra profundo, sem sulfato, sem silicone, sem petrolato e sem parabeno. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E eu já comecei falando boa coisa, né? E o produto que eu vou te mostrar é esse aqui, olha. É um creme de tratamento ultra profundo, cabelos de princesa Novex, que a Embeleze me mandou. E aí a gente já começa falando da embalagem, né? A ideia da marca é criar, assim, todo um encantamento em volta desse nome aqui, ó. Cabelos de princesa e viveram felizes para sempre. Uma ideia de que você não vai viver em guerra com seu cabelo e, afinal de contas, vai encontrar um produto que realmente vai deixar você feliz com o resultado. Além de ter espaço suficiente, a marca se utiliza disso para colocar todas as informações necessárias. Uma delas são os três principais componentes da fórmula, que aqui são chamados de fadas madrinhas. As fadas madrinhas dos cabelos de princesa são Extrato de Pérolas, a fada madrinha das princesas que adoram brilhar. Aquela que transforma os cabelos opacos e deixa elas brilhantes, cheias de vida, brilhosas e com muito poder. Pétalas de Rosa, a mais graciosa das fadas madrinhas. O seu poder possui a incrível capacidade de deixar os cabelos hidratados, sedosos, tratados, sem pontas duplas e, por último, carga de colágeno. A fada madrinha dos cabelos danificados. Traz hidratação, maciez e suavidade para os cabelos que sofrem com processos químicos ou com a ação do sol e da poluição. Desses três ingredientes que eu falei, dois estão lá na prateleira da hidratação. Porém, um deles tem um pezinho na reconstrução. Então, eu considero esse produto como sendo de hidratação. Mas você pode potencializar o efeito dele de reconstrução. Basta você incluir um produto que possa fazer esse papel. Eu te indico, por exemplo, uma queratina líquida. Se você quiser, você também pode acrescentar ingredientes caseiros, como ovo, gelatina e aí tem vários outros tipos. A consistência do produto, ele é meio termo. Não é estilo pomada, mas também não é um creme mais líquido. Nesse ponto, a espalhabilidade fica ótima. Você acaba não tendo desperdício do produto. Tudo que você coloca na mão e espalha vai para o cabelo e não tem perda. A aplicação vai de acordo com o comprimento do cabelo. Eu, por exemplo, gosto de aplicar na mecha inteira, evitando a raiz do cabelo e, com certeza, evitando também o couro cabeludo. Como o produto tem uma textura mediana, é preciso que você retire o excesso de água. Se você não fizer isso, o produto vai escorrer, vai sair do fio e não vai agir do jeito que precisa. O tempo de pausa desse produto é perfeito para se adequar à nossa rotina. Quando eu estou sem tempo, eu deixo agir uns 3 minutinhos. Se eu tenho mais tempo, aí sim eu deixo agir uns 10 minutos para que a ação ultra profunda do produto realmente aconteça conforme proposta da marca. É sempre bom lembrar que a gente precisa respeitar o tempo de pausa de cada produto. Se a marca diz que o tempo de pausa é 10 minutos, você não inventa moda de ficar deixando meia hora para potencializar o efeito. Isso não existe, tá? Pesquisas e estudos são realizados para identificar qual é realmente o tempo necessário para que o produto possa agir e dar o efeito esperado. Se fosse um tratamento progressivo, a marca informaria, você concorda? É sempre bom ter uma noção de rendimento. E a marca informa que esse potão rende 42 aplicações. Mas assim, vamos fazer um cálculo? Se eu utilizasse esse creme todo sábado sem parar, ele duraria mais de 10 meses. Só que eu faço cronograma capilar. E aí eu utilizo outros produtos para estar tratando o meu cabelo. Então você já viu que esse creme vai durar muito mais do que 10 meses, não é? E é por isso que eu sempre divido os meus cremes e os meus produtos com a minha irmã. E você pode fazer o mesmo. Você pode dividir o seu produto com a sua mãe, com a sua filha, com a sua amiga, para quem você quiser. Agora, vamos combinar que esse produto rende pra caramba, né? Gostei muito do resultado desse creme. Ele deixou meu cabelo muito macio e com brilho, olha, maravilhoso. Olha esse resultado. Realmente ele deixa o cabelo com um brilho muito, muito bonito. Percebi que eu tive facilidade na hora de escovar o cabelo. Os fios estavam mais maleáveis e mais sedosos. O fio do meu cabelo é fino e eu tenho pouco cabelo. Eu percebi que mesmo assim ele não pesou no cabelo, não deixou ele minguado, acabou mantendo o movimento do jeito que eu gosto. Eu observei que o tempo de pausa de 10 minutos foi mais eficiente do que o tempo com 3 minutos. Isso pode ter acontecido pela necessidade do meu cabelo, de fazer um tratamento assim mais ultra profundo. Esse potão de 1kg tá custando R$24,90 no site, na loja online da Embeleze. Mas você também encontra esse produto em supermercados, drogarias e perfumarias. Mais detalhes sobre esse produto você vai encontrar lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida caso esteja curiosa. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra aqui embaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.